Com vocês, nos 141 anos de Monte Carmelo, um show patrocinado pela Prefeitura de Monte Carmelo, Israel e Rodolfo! Música 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 Deles que roda, roda, roda Mas sempre vai parar na mesma cama, viu? Roda, roda e para no mesmo lugar, né? Quero ver todo mundo com o deijinho pra cima Rodando, roda e vem cantar Com nós assim E você pode até rodar, rodar Gostar de outro beijo Mas você não resiste a minha cama De solteiro Mas você não resiste a minha cama De novo, de novo E você pode até rodar, rodar Gostar de outro beijo Mas você não resiste a minha cama De solteiro Mas você não resiste a minha cama De solteiro E vem pra dividir comigo O beijo pra você Sua boca é solteira Mas me dá na minha De segunda a sexta É desapegar de mim, né? Mas não vai ser fácil assim Sabe por quê? Eu sou a curva da sua vida Eu sou a curva da sua vida Eu sou o goleminho que você gosta Quero ouvir você Quero ouvir você Sota a voz E você pode até rodar Roda aí, vem Roda aí, vem Você não resiste a minha cama De solteiro Mas você não resiste a minha cama Não resiste a minha cama De solteiro Vem, vem, vem Mas é dia de beijar na boca É dia de dar uma namorada Quem já beijou na boca E levanta a mão que eu quero ver Quem não beijou na boca ainda Levanta a mão que eu quero ver Agora vem todo mundo com a mãozinha assim Vem pra lá, pra cá Pra lá, pra cá Solta a voz e vem cantar Você não vai me iludir de graça Me atiçou Vai ter que dar uma namorada Se não tá querendo rolo Então não caça Me atiçou Vai ter que dar uma namorada Toma cuidado com quem Você anda falando na hora De acordo com a lei dos solteiros Amar não é local pra se declarar Tudo que cê tá falando Pode ser um frato a favor de você Já pensa ou se acredita Me atiçou Não vai ter pra onde correr Como é que é? Você não vai me iludir de graça Não, não é tício Se não tá querendo rolo Então não caça Me atiçou Vai ter que dar uma namorada É namorada E tudo que cê tá falando Pode ser usado a favor de você Já pensa ou se acredita Me atiçou Não vai ter pra onde correr não, viu? Pra ficar bonita A mão pra cima assim, ó Vem! Você não vai me iludir de graça Não, não é tício Se não tá querendo rolo Então não caça É tício Vai ter que dar uma namorada Você não vai me iludir de graça É tício Vai ter que dar uma namorada Se não tá querendo rolo Então não caça É tício Vai ter que dar uma namorada Remonte Carmelo Aqui nós estamos em casa, né? Sabem cantar nas suas músicas tudo Sabe as novas, sabe as véias Aqui o povo canta as novas e canta as véias Viu, papai? Vamos cantar uma das mais recentes agora Mas antes disso nós temos duas perguntinhas pra fazer pra vocês Duas perguntinhas básicas Eu vou fazer uma aqui Sejam sinceros Será que a turma vai ser sincera? Certeza que vai Alguém que tá presente aqui nessa festa hoje Alguma vez na vida Já levou chifre? Gente do céu Você achou bom? Você respondeu rindo? Que diabo é isso aí? Olha lá, ó Vai lá a folia lá Olha lá a folia lá Ó Uma segunda pergunta aqui Alguém aqui nessa festa Alguma vez na vida Já pedoou chifre? Vai, compadre Parece que foi do mesmo tanto, quase Aí é mais difícil, né? Mas eu não condeno de jeito nenhum quem perdoa Porque quem perdoa é porque ama de verdade E eu quero ver se vocês sabem cantar essa próxima música aqui Que ela fala exatamente isso Da pessoa que fala que perdoou Mas vira e mexe e dá uma lembradinha Vamos embora cantar com nós, vem Você perdoou Mas vira e mexe e dá uma lembrada Não pode beber que cê joga na cara Seu ciúme ataque e vira brigada Perdoou, perdoou, perdoou 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 Eu sei ouvir da minha boca Que minha boca apaixonou Mas eu fui homem suficiente Pra sumir, quer e te desculpa Perdoou 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 E a gente decidiu ficar junto Eu prometi não fazer mais de você Pra cima, pra cima Solta a voz Perdoou 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 Mas vira e mexe e dá uma lembrada Não pode beber que cê joga na cara E seu ciúme ataque e vira brigada Perdoou 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 Pra esquecer, só lembrar de nós Eu já passei o que cê tá passando Eu já chorei que cê tá chorando Cê vê como dói Bebê, pra esquecer, só lembrar de nós Vai dando play nos olhos pra ouvir minha voz Vai dando play nos olhos aí, bebê Só assim que vai ouvir agora pra frente minha voz, tá? Eu também sei fazer falta, amigo Tá bebendo toda assim, como é que é? Eu já passei o que cê tá passando Eu já chorei o que cê tá chorando Cê vê como dói Bebê, pra esquecer, só lembrar de nós Eu já passei o que cê tá passando Eu já chorei o que cê tá chorando Cê vê como dói Bebê, pra esquecer, só lembrar de nós Quero ouvir Eu já passei o que cê tá passando Eu já chorei o que cê tá passando Eu já chorei o que cê tá chorando Bebê, pra esquecer, só lembrar de nós Vai dando play nos olhos pra ouvir minha voz Eu já chorei o que cê tá passando Bebê, pra esquecer, só lembrar de nós Não vai dando play nos olhos pra ouvir minha voz É muito casal que tá brigado nesse nível aí, viu meu compadre Daqueles de um virar pro outro e falar assim, ó Quero te ver na minha frente, mas não, trem nojento Se quiser me escutar minha voz agora pra frente É só nos olhos do WhatsApp Tô te falando Acontece demais da conta Inclusive aqui agora, nesse momento Deve ter um monte de gente passando por isso E nós temos um conselho pra dar pra você Se você tá sendo pisada ou pisado num relacionamento Toma vergonha na cara, mexe o pé na bunda dessa pessoa Você não merece isso não, viu Manda um trechinho dessa música aqui pra quem tá te pisando Você vai ver o jogo virar rapidinho, ó Solta a voz e canta assim, ó Eu também sei fazer falta, viu Tá bebendo todas e a dor não sumiu Eu já passei o que cê tá passando Vendo Sem que Mais forte, mais forte, vem Eu já passei o que cê tá passando Eu já chorei o que cê tá chorando Sem me incomodar Deveu pra esquecer, só lembrar de nós Vai dando play nos áudios pra ouvir Minha voz Essa aqui só quem é fã raiva já é Rodolfo que vai lembrar É assim, ó Tô precisando de alguém pra dar uma sacudida na minha vida Eu tô querendo uma pessoa pra dar sentido nas músicas sofridas O quê? Não é que tá ruim, é que tá morro Tô até com saudade de sofrer Tô com vontade de passar sufoco Pra mim é diferente Quem sabe que é? Eu quero crise de ciúme Que a minha mente desalume Amor que deixa a perna, bando, coração de quatro Eu quero crise de ciúme Pra aquelas que até o perfume é regulado Que a minha mente desalume Amor que deixa a perna, bando, coração de quatro Amor comum tá chato E tem aquelas brigas de relacionamento Que às vezes, mesmo estando certo A gente precisa assumir que tá errado Só pra não ter mais confusão, né? Aí fica assim, ó Tudo bem, vamos ficar de boa em paz Você que errou, mas assumo eu por nós Dando poucos, comprando pipoca, chocolates Tudo que eu sei que cê gosta A gente tem o minha Netflix Que cinco minutos, tô na sua volta E a gente faz E o que era raiva, a vida faz Não vamos mais falar em despedida Afinal, quem a gente faz Amor de mar Não vamos mais falar em despedida Afinal, não existe a nossa vida Não vamos mais falar em despedida Afinal, não existe amor sem briga Toda vez que eu chego no boteco É assim que acontece Quando eu chego, já sou bem tratado Cadeira cativa, maçute, cigarro, cerveja Trincada e a poção tá na mesa Parece que eu tô num hotel cinco estrelas Depois me perguntam por que eu gosto tanto Desse estabelecimento É que além de tudo isso Aqui já pudei muito sofrimento Já passei por poucas e boas sofrimento Essa mesa por causa da vez Já fiz amigo dos bons Atrás do balcão mais de uma vez Já vi que é capaz de mulher Consumido amor fazendo aquela cena Aprendi nesse barco sorrir Melhor que chorar, a vida vale a pena Joga a mão pra cima e só pra nós Fiz essa declaração Fiz essa declaração pro bar Pra sempre vou te amar Fiz essa declaração pro bar Pra sempre vou te amar Fiz frequentar na riqueza ou na pobreza Ai, 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 ai Se apertar, cura, me aceler Demora ou mais pago Sou cliente firme Vem, vem, chama! Tem gente que não quer amor Só gosta do calor Que faz embaixo do lençol Que chega ainda tem lua Passa a noite toda nu Que faz a lua nascer do sol E olha o que me aconteceu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois aqui pra sempre Mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama só pra Pra cima, pra cima, velho! Mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama só pra se usar Sem a cama, sem a cama, sem a cama Sem a cama, sem a cama, sem a cama É Israel, eu não vou ouvir Mas eu gosto assim Eu tenho raiva de você Porque cerveja vem demais Da cama cê tem o poder Que tira a minha paz Mas dessa vez prometo que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse meu não agora ele tá lixo Mas é sempre lixo Juro que eu não volto nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Eu juro que eu não corro mais atrás Olha eu correndo pra casa do nunca mais Olha eu me acabando na cama do nunca mais Vem Segura no chute, vem Do dois pra lá, do dois pra cá Pega seu par e dança, vai Dança aquele forte gostoso Cinco da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dreia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de verde Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Toda uma quebrada mais com a lente nela Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, eu chorei Quando era maquijada, eu chorei Quando tocou a nossa música, eu lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, eu chorei E tome o chute, vem E tome o chute, vem Ai, ai, ai Segura Não vai conseguir acertar Ó Já vamos jogar Nós vamos cantar uma música agora Do álbum Let's Bora Que até agora em 2023 É o álbum mais ouvido desse país Desde quando a gente lançou essa música aqui Ela também tá lá entre as mais tocadas E a gente gravou ela com a nossa amiga Mari Fernandes Se chama Seu Brilho Sumiu Monte Carmelo, a região inteira vai cantar junto com nós Vambora Será que a turma aprendeu, compadre? Certeza que aprendeu Vambora fazer o teste, meu compadre Estão preparados, Monte Carmelo? Vamos ver se estão mesmo, então E por que quando cê me viu Seu brilho sorriu Quando a noite acabou Passar vergonha ao vivo é pouco pra falar do É pouquinho, viu, Monte Carmelo Porque quando cê me viu Seu brilho sorriu E pra minha sorte Só que a noite não morre Só que a noite não morre Só que a noite não morre Não morre Não morre Não morre Não morre Canta assim, ó Terminou, espalhou pra todo mundo Deixou a boca pra dizer que tá feliz e me perder Que seu beijo vai virar assunto Será? Será? Mas o aço do que fui eu Aparecendo de mãos dadas com outra Jogando na sua cara que eu te senterei Eu, 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 eu Até parou de conversar Fechou a cara e não parava de me olhar Eu vi de longe só voltar pro cima E no ar, lá, 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 lá Se sentiu a minha Pra cima, vem! Por que quando cê me viu Seu brilho sumiu Seu brilho, sua noite acabou Nossa vergonha ao vivo é pouco pra falar do Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu E pra minha sorte Dá um que lápis não pode Dá um que lápis não pode E já eu e Rodolfo Mãe Fernandinho O assunto foi quem, ei? Mas o aço do que fui eu Aparecendo de mãos dadas com outra Jogando na sua cara que eu te superei Eu, 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 eu Até parou de conversar Fechou a cara e não parava de me olhar Eu vi de longe só voltar pro cima E do água abaixo assistindo Pra cima, só vocês Porque quando você me viu Seu brilho sumiu E pra minha sorte Não, que late não pode Não, que late não pode E pra minha sorte Não, que late não pode Não, que late não pode Ela é o Monte Carmelo Pra ficar bonito, Monte Carmelo Todo mundo com as duas mãos pra cima As duas mãos pra cima Era um fudal aqui no camarote Joga a mão pra cima Joga também, padre Pode jogar também, padre Todo mundo assim, ó Bate na palma da mão Na palma da mão Tá bonito? Tá bonito? E porque quando você me viu Seu brilho sumiu 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 De novo, mais forte, vai Porque quando você me viu Seu brilho sumiu E pra minha sorte Não, que late não pode Não, que late não pode Não, que late não pode E pra minha sorte Ela fala que eu não presto Que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria Que eu não vou dar por nada Ela fala que eu não presto Que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria Que eu não vou dar por nada Só que ontem eu tava em casa E ela fala Diga! Porra nenhuma do Tavara Eu furrei Porra nenhuma do Tavara Eu furrei Tem cansada de seriço Quero me dar o Rio Conheço na sua casa Diga e você Joga a mão pertinho E chenmar as esquina Porra nenhuma do Tavara Porra nenhuma do Tavara Eu furrei Porra nenhuma do Tavara Eu furrei Continua a ver Bate na palma na mão E bate na palma na mão Bate na palma na mão Me tá seguindo a sua vida, né Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa me mandou parar de seguir Quando você troquenhará Será de risco, tem medo de você Pra cima, pra cima, solta a voz aí É que eu ainda sou Eu acho que tu superou Quem não me superou Foi seu namorado É que eu ainda sou Aquele assunto que me dava Eu acho que tu superou Quem não me superou Foi seu, foi seu namorado É Israel É Israel É Israel O meu fogo Dá a alma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Até uma hora de calma soar E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta da conquista Diz aí! Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui me acostumbrar E cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Esse é o gostoso Sou tua voz Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui me acostumbrar E cola meus pedaços Eu preciso aprender a falar um pouco Esse é o gostoso O que é que eu vou fazer? Se o meu te amo tem seu nome Você é paz por merecer Na cama nunca falta assunto Nem beijo pendente pra resolver É que saudade é infinita E quanto mais eu mato Ela me mata mais ainda Desse jeito você me complica Cê vai embora Mas seu cheiro Pra cima! E eu Porque ele é todo seu E nada meu É todo seu E eu Não chamo mais meu amor de Deus Porque ele é todo seu E nada meu É todo seu O que éELIANyt É todo seu A tua voz Amor 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 André Amor Amor Alguém terminou o relacionamento recentemente aí ou não? Terminou, companheira? Tomou duas de quenta? Foi isso? É possível. Tem esperança de voltar ainda ou não? Mas nós vamos dar um conselho pra você. Não fale nem bem nem mal da sua ex, Pelo menos por uns sessenta dias, tá? Sabe por quê? Porque vai que daqui umas duas, três semanas você está de volta. Tá, rapaz, acaba que tá. Para com esse negócio de ficar terminando e dar uma de durona, dar uma de durão. Porque rapidinho você está de volta, vai ficar com cara de pau com os amigos aí depois, ó. Igual essa música que nós vamos cantar aqui agora. Que é mais ou menos assim, ó. Fala pra suas amigas quem é seu Uber depois da balada. Fala que você já voltou com quem você não voltava. Fala que é comigo, que amanhã é espelada. Fala pra suas amigas quem é seu Uber depois da balada. Fala que é seu Uber depois da balada. Fala que é comigo, que amanhã é espelada. Fala que você já voltou com quem você não voltava. A história é assim, ó Fui de terminar e falar mal do outro É se quiser voltar Ter que aguentar o julgamento do povo Podia ter terminado de bola Mas cê saiu falando que eu era a pior pessoa do mundo Agora com que cara você vai falar que a gente tá junto Fala pra suas amigas, vem a seu Uber depois da balada Fala que é seu ex, vai te deixar em casa Fala que é comigo, que amanhã é estrelada Fala pra suas amigas, vem a seu Uber depois da balada Fala que é seu ex, vai te deixar em casa Fala que é comigo, que amanhã é estrelada Fala que cê já voltou, com quem cê não voltava Falou pra todo mundo que não voltava, né? Não sabia Podia ter terminado de bola Mas cê saiu falando que eu era a pior pessoa do mundo Agora com que cara você vai falar que a gente tá junto Fala pra suas amigas, vem a seu Uber depois da balada Fala que é seu ex, vai te deixar em casa Fala que é comigo, que amanhã é estrelada Fala que cê já voltou, com quem cê não voltava Muito obrigado, Monte Camel E do álbum Let's Bora que a gente gravou aqui em Uberlândia Ah é rapaz, nós gravamos aqui pertinho, né? Gravamos o primeiro Let's Bora Se Deus quiser vai rodar o Brasil inteiro Foi gravado aqui em Uberlândia, ali pertinho E uma das músicas, a primeira música que a gente soltou É essa aqui que a gente gravou Com o MC Dom Juan e João Gomes Se chama Eu Não Dou Conta Bora sim Essa é nova, hein? Quero ver se alguém já aprendeu Eu não dou conta de olhar na sua boca e não querer beijar O frio na barriga vem sem avisar Intruso que nada Eu tô gostando de sentir essas paradas Eu tô doido pra botar em prática As loucuras que a gente só fala Bebê, não tem como isso dá errado Imagina o cenário Chuveiro ligado, seu corpo molhado Fazendo amor com cheiro de shampoo Tu me arrasta pro quarto, eu te dou um prato Falta que pra eu conhecer seu corpo no... É assim, ó! Chuveiro ligado, seu corpo molhado Fazendo amor com cheiro de shampoo Tu me arrasta pro quarto, eu te dou um prato Falta que pra eu conhecer seu corpo no... Tá na sua mão, só para a hora e eu nunca Que a gente vai formar se deixa a mente viajar Naquele lugar que não é se sapadeira Hoje eu sou todo seu, princesa, a todo seu Então vem, então vem, então vem Garanto que pra eu conhecer seu corpo no... Chuveiro ligado, seu corpo molhado Fazendo amor com cheiro de shampoo Tu me arrasta pro quarto, eu te dou um prato Falta que pra eu conhecer seu corpo no... Eu não dou conta de olhar na sua boca e não querer beijar O frio da barriga vem sem avisar Quem trouxe um pinada Eu tô gostando de sentir essas paradas Eu tô doido pra botar em prática As loucuras que a gente só fala E beber não tem começo, dá errado Imagina o cenário Chuveiro ligado, seu corpo molhado Fazendo amor com cheiro de shampoo Tu me arrasta pro quarto, eu te dou um prato Falta que pra eu conhecer seu corpo no... E aí, e aí? Chuveiro ligado, seu corpo molhado Fazendo amor com cheiro de shampoo Tu me arrasta pro quarto, eu te dou um prato Falta que pra eu conhecer seu corpo no... Eu não dou conta de olhar na sua boca e não querer beijar Eu não dou conta de olhar na sua boca e não querer beijar Eu não dou conta de olhar na sua boca e não querer beijar Eu não dou conta de olhar na sua boca e não querer beijar Obrigado! Aquelas apaixonadas aí, vai, meu irmão Nossa senhora, agora voltando pro sertanejão Quem tiver tomando um aí agora, nesse momento Levanta o copo, levanta a latinha, levanta a garrafa Vambora virar um balão e cantar essas daqui Eu não dou conta de olhar na sua boca e não querer beijar Eu não dou conta de olhar na sua boca e não querer beijar Eu não dou conta de olhar na sua boca e não querer beijar Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero o seu amor e mais nada Você precisa entender É que eu não sei, não sei, só sei que eu... Nas noites sozinho é seu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinho é seu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Eu só sei dizer te amo, te amo Agora essa próxima aqui Até quem não tá com o coração doendo Vai soltar a voz do peito e vai cantar comigo Vem Monte Carmelo Seu olhar sempre está muito longe Em um lugar que se chama sua vida Chego a pensar que você se esconde na minha paixão Sempre a voar, pensamento distante Eu te pergunto o que foi que eu fiz Mas são palavras que ninguém responde Te vejo infeliz Solta a voz, vem Você deve estar Só você E seu amor por mim acabou Sempre fingindo Na hora de amar Tem medo de contar E seu amor por mim acabou Sempre fingindo Falei pra vocês que essa era uma pedrada no coração Falando em chuva Falando em temporal Essa aqui do Leandre Leonardo das Antiga Já tomamos cachaça demais ouvindo isso aqui Quem lembra solta a voz, vem Chuva no telhado Nessa solidão Nessa solidão Fecho a janela Doido pra sentir seu cheiro Doido pra beijar seu beijo Matará a saudade Esse meu desejo Esse não demora muito Traz de volta seu carinho Tô aqui sozinho Tô te esperando Só você, gente Quando você chegar Quero ser o quê? E o seu cobertor Quando você chegar Quando a saudade sair Vai trovezar, vai cair Um temporal de amor Temporal só de amor Sanfoneiro Doente de amor Com a flor da noite Em uma boate Aqui na zona sul A todo amor É com outro amor Vim curar a dor Esse mal de amor Na boate azul E quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir A dama da noite Que estava comigo Fecharam as portas Sozinha de novo Se vi que saí Só vocês Saí de que jeito? Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Eu bebi demais E não consigo me lembrar Se quer Se era homem Se era mulher A flor da noite Da boate azul Eu quero que risque meu Esqueça o meu telefone Não me ligue mais Porque já estou cansado De seu remédio Pra curar o seu tédio Quando seus amores Não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Cansei de curar a sua faça Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi Você vai descalhar as vezes Telefone mundo Não pode chamar E essa aqui Ainda ontem Eu faço o que? Eu faço o que? O ciúme É que me adianta viver na cidade A desfalecinha do meu coração Lá pro meu sertão Eu quero voltar Ver a madrugada Quando a passarada Fazendo alvorada Começo a cantar Com satisfação Arrei o burrão Cortando estradão Saio a galopar E vou escutando O caperrão Sabe a cantão Corongê Que te bate Enche o pulmão de ar Que agora é só vocês Assim, ó Pra minha mãezinha Já telegravei Que já me cansei De tanto sofrer Essa madrugada Estarei de partida Pra terra querida Que me viu nascer Caô sonhando Com o galo cantando Me amopeando No escuro e cedo Na lua prateada Cláudia no estrado Na réu Vá molhar A desfalei Eu preciso Pra ver tudo ali Foi lá que nasci Lá quero morrer E hoje O que eu encontrei Me deixou mais triste Vai! Eu lembrei de tudo E nessa loucura Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar Meu coração Chega de mentira Chega de mentira De pegar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Só vocês E ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver Tentei te esquecer Pensei que fosse mais Minha paixão Sou teu Por mais que eu queira Disfarça com isto O meu coração Passa o tempo Eu não esqueço De chamar Passa o tempo Eu não esqueço De Oh 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 Muito obrigado Tô vendo um monte de celularzinho Pedindo uma moda aqui Que a gente vai ter que cantar agora Vem essa aí mesmo Ó, pra quem não sabe A dobra Israel Rodolfo começou Quando a gente era bem molecotinho A gente tinha sete anos de idade E a gente cresceu ouvindo e cantando moda Uma sertaneja lá no interior de Goiás E de tanto fazer isso A gente compôs um modão A gente compôs uma guarana Apaixonada demais Desde o começo do começo do show Eu tô vendo vários celularzinho Eu tô vendo vários celularzinhos pedindo essa música aqui Já cantamos elas várias vezes aqui Aqui na região fizemos grandes shows Cantando essa moda Vocês já cantaram ela forte com nós E hoje vai cantar mais forte ainda A nossa marca evidente assim Sentimento dividido no tempo perdido Buscando te ter Sinto no ar Sinto no ar E respiro seu cheiro E prefiro não lembrar você Ficou marca evidente Que me me presente Meu coração Por caminho diferente O amor entre a gente Não teve razão Mas já chega Desculpe amor Vou te deixar Sei que vai me entender Adeus foi bom te conhecer Tanta forte moçada Volta mais pro coração Nessa solidão Vai de mim Consumir Consumir na sua vida Oh paixão Não vou dar paz Pro coração Nessa solidão Tá difícil viver Consumir da sua vida A única saída É ter que esquecer Você 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 É paixão É paixão Desse 2010 Mas já chega Assim não dá Desculpe amor Vou te deixar Sei que vai me entender Adeus foi bom te conhecer Eu vou dar paz pro coração Nessa solidão Tá difícil viver Vou subir na sua vida A única saída é ter que esquecer Eu vou dar paz pro coração Nessa solidão Tá difícil viver Eu vou subir na sua vida Eu vou subir na sua vida A única saída é ter que esquecer Você 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 Muito obrigado Gente Treze anos de história Já tem essa moda E até hoje Todo mundo canta forte Com nós Obrigado Como aqui a gente Só tem fã raiz Mesmo que conhece Nossa carreira Desde sempre Vocês sabem Que a gente tem Uma carrada De moda apaixonada De moda romântica Inclusive nesses álbuns mais recentes agora Tem um que a gente gosta demais Se chama Chegou um Áudio Quem sabe canta com nós, vem Mandei, tô com saudade Já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei Só pra mim Tava no grau e até sairei Na hora E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo Chegou um áudio Quem sabe canta com nós, vem Tá bonito, velho Tremia, sim Quando é um certo sensação E nem quando ouvi Perdeu E o ladrão Levou o que era meu Fiquei nervoso Assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim De novo De novo Só quem sabe canta assim Tremia, sim Meu Deus do céu Que sensação ruim Nem quando ouvi Nem quando ouvi Perdeu E o ladrão Levou o que era meu Fiquei nervoso Assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim Muito obrigado Monte Carmelo Obrigado Obrigado Essa aqui também é muito especial Só quem é fã raiz de verdade vai lembrar Gravamos lá em 2017 Com os nossos amigos e ídolos Edson e Hudson Se chama Casa Amobiliada É mais ou menos assim Canta aí Canta aí Agora Para tudo pra me ouvir Tenho duas notícias Uma boa Outra ruim Com você que é primeiro Pra que a gente se casa não sume Vou sumir por um tempo Pegar uma praia de boa No mês de janeiro Ou casa mobiliada A gente financia E paga em duzentas parcelas Juntar dinheiro Traga o carro Evita Janta fora E o coprinho Garante as férias E daqui a almoça Se quiser ter filhos A gente conversa Imagina na escola o menino Chutando bola Ela brincando de boneca Queremos mandar um super beijo Pra Vivi Pra Magá Pra Tati Pra Marina Pra Ana Miriam Que tá por aqui Tudo de fã clube Do Israel Rodolfo Obrigado Obrigado Meninas e meninos Que viajam pra gente Maria Clara Ei Maria Clara Tudo bem aí Tá curtindo o show Obrigado pelo carinho Sempre tá Vou guardar a sua palheta Obrigado pelos bombons De coração tá Horacinho Já Bahia na percussão Já Bahia na percussão Pra cima E eu vou zoar e beber E levar a mulherada lá pro meu apê Que é pra gente beber Tira o pé no chão E depois para agadá Parará Parará E depois para agadá Parará Parará Parabarabarabarabé Hoje tem farra Pra fazer o movimento Dentro dos torno Louca Mas já preparei Abastei assim a geladeira Pra lontar a descer O ruído vai se levantar O prédio vai lá E a cachaça subir Não terá pra acabar Vai todo mundo virar Tira Tira o pé no chão E eu tô assim E eu vou zoar e beber E levar a mulherada lá pro meu apê Que é pra gente beber E depois E depois para agadá Parará E depois para agadá Parará E depois para agadá Parará Parará Joga a mãozinha pra cima Atenção, Mons Carmelho Tira o pé no chão É assim, ó Eu te perco a bolada Não ligo Quer deixar o sigilo Eu deixo Quer vim tomar minha base Eu quero Entra na nave Pega Oh, arranhou minhas costas Quando eu passei cá minha tropa Desinou suporte Meu bolso com várias notas Emoji babando na minha foto Logo sem falar Ai preto Fala pra mim Ai preto Fala meu nome Ai preto Joga pro homem Ai preto Eu sou a batera do local Polarei Prisarei Que hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer Pode até subir e descer Tupa sim Faz assim Vem nem, vem nem, vem em mim Que que hoje eu tô facinho Tô fa, tô fa, tô facinho Então Quem é o cantor? Agora é o seguinte, vou contar de um até três Vai balançando, balançando, balançando Vai balançando, balançando Vai balançando, balança, balança o corpo Vai balançando, balançando, balançando Léo, vem cá Vai Léo, vai Léo, vai Léo Monte Carmelo, vai novinha, vai Vai novinha, assim vem, vem Ah, novinha, assim vem, vai Olha a chancada que ela tem E o que Monte Carmelo assiste Vai Léo, vai Léo Vai Léo, vai Léo Alô, Monte Carmelo, só quem tá feliz Pra lá, pra cá, pra lá Cês vão cantar assim, vem Ela vem, falou, quem quer rei, quem quer vim Vou deixar com vocês que tá bonito demais Que hoje é assim, vem Que hoje tem Só quem tá feliz vai bater assim Matina, vai, vai, vai Matina, vai, vai Eu sei que é de Eu sei que é um lado, camarote Só que é caldo, dia Só que é seco, vai Vamos 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 E já é o Rio do povo Monte Carmelo solta a voz assim Tô indo na sua casa conversar sem louvar É que eu te deixo um ato me deixa louco Uma califaneira só pra cá Já separei uma grama aqui dentro da velha Eu te pego com força Cê perde na sua boca Toda vontade é pouca Eu faço com jeitinho Com amor, carinho Mais doce no escurinho Seu corpo suado e você pôs de mal E quando eu te encontrar Se cansa de novo E seu corpo suado e você pôs de mal E quando eu te encontrar Se cansa de novo Vem monte Carmelo assim Vem 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 É Israel e o Adolfo Tô chegando grandão pra cuidar do seu coração Mas calma vida Eu sei que teu ex foi o maior vacilão Mas calma vida Porque eu tenho a solução E ganho de você E a mentirando E não me engana Ai, sim Vem cá, irmã Que eu mato de frente 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 Tira-lhe também É Israel rodou falbido Ei, bote canelo Quando nós chegamos lá no camarim Uma chuva danada Foram lá no camarim e falaram pra nós assim Ó, o pau tá torando de chuva Aqui desde as oito horas da noite Não tem ninguém ali na frente do palco Vocês não vão cantar pra ninguém hoje Nós tava no medo de vocês não vir Gente do céu Mas vocês vieram e botaram Pra lascar, viu Só por causa disso Não vamos mexer com o cabal Agora não, compadre Bora sim, joga a mão pra lá Joga a mão pra cima Joga a mão Joga a mão, canta assim Joga a mão pro ar 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 Jogamos amor Vamos curtir embora pra beira do mar Vamos pra onde tá fazendo mais calor E ninguém pode nos achar Para viver Para viver Você e eu agora Eu e você Vamos pra onde tudo pode acontecer Inclusive nada Nada pode ser melhor Nada pode ser melhor do que a gente juntos Nós dois Mil ideias, mil histórias De um amor e um assunto Só nós dois E dois amantes namorando na beira da praia Nada pode ser melhor pra gente se amar Joga pra cima Solta a voz Solta a voz da senhora Solta a voz da senhora Eu sou o que eu sou o cara pra você Só você que não quer ver Ele não te ama como Te quer mais do que rir Duvido que ele faz amor gostoso como Seu tempo tá no fim É melhor você se vir Que tem uma novinha atrás de mim Eu sou o que? Sou o cara pra você Sou você que não quer ver Essa aqui, ó Hoje é você que está sofrendo, amor Pois sou eu quem não te quer O meu coração Você pode fazer o que? A mão pra cima solta a voz Você jogou fora Diz Os sons Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Por uma ilusão Mas a gente aprende A vida é uma escola Não é assim que acaba Só vocês Quero te abraçar Eu te desejo Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria Quero te abraçar Quero te beijar Te desejo Te desejo Teve que ser assim Pensando bem Nunca existiu mais Só eu pensei na gente Eu morei pra terminar Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que parar Eu pensei que tudo isso foi ilusão E tudo isso foi ilusão Todo esse tempo que eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Se faz de novo não tem jeito não Só a vida pode explicar Que talvez a gente encontrou na hora errada E agora a gente não consegue dizer nada Além do que Adeus E agora a gente não consegue dizer nada Além do que Adeus Meu coração ele não deixa Melhor assim Melhor pra mim Melhor o final Melhor o final Melhor assim Joga a mão pra cima Joga a mão e canta Namora Mas adoro proibido Eu que sou culpado Prefere um romance escondido Sai na madrugada pra dar lança E um comigo Namora Mas adoro proibido Eu que sou culpado Eu que sou bandido Prefere um romance escondido Sai na madrugada pra dar lança Joga a mão pra cima e canta Você sempre quis Atenção Quero ver a mão pra cima Quero ver a mão pra cima Solta a voz da senhora Deixa acontecer E eu não quero ver E eu não quero ver Deixa que o amor Encontre a gente Nosso caso vai eternizar Deixa Naturalmente Quero ver você chorar E deixa que o amor Encontre a gente O nosso caso vai eternizar O nosso caso vai eternizar Mas gosta de boteca e de cerveja de garrafa E nunca ligou E toda vez que eu relaxo Eu me imagino um mundo belo assim como um seguador Gosta de boteca e de cerveja de garrafa E nunca ligou Pra toda a fumaça que eu faço E toda vez que eu relaxo Deixa acontecer Deixa acontecer Naturalmente, naturalmente Eu quero ver você chorar Deixa que o amor é contra a gente O nosso braço vai eternizar Nosso braço vai eternizar E a gente não podia fazer esses pagodes E não fazer a mais trava de todas, ó Nos teclados, o Alisson Meu Deus do céu Cheia de manias Menina bonita Sabe que é gostosa Doença e seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração Fico sem saber o que fazer Quero te deixar você Não quer Então me ajude a me segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a me segurar Essa barra quer gostar de você Só você! Vem! 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 Jamai é no pandeiro Vira o samba, mas Vira o samba, mas O que é tudo que eu quero é proibido Faz gostoso Se a boca é o meu, deixa eu Me lambuzar de novo Vem de tudo, só não tem sentimento Na cama cê tem talento, cê vai já Solta a voz aí, vem, solta a voz aí Esse copo é a maneira Que delícia Pena que cê é pra frente, tem uma porrada Gente, que cê pega além de mim Só vocês Pena que cê é pra frente, tem uma porrada Gente, que cê pega além de mim As que prestam a gente nem se vão As que não valem nada a nós A paixão é só Os que prestam a gente nem se vão Os que não valem nada a nós A paixão é só Todo mundo na palma da mão Todo mundo na palma da mão Joga pra cima Pra cima Pra cima Que não valem nada a nós A paixão é só Alô, meu povo de Lótica Melo Muito, muito, muito obrigado Deus abençoou que a chuva deu uma acessadinha E a gente pode trocar essa energia Trocar essa noite maravilhosa De sábado Um beijo no coração de cada um de vocês Obrigado Por saírem das suas casas Pra vir curtir essa noite junto com a gente A gente quer agradecer de coração A todo o pessoal da prefeitura de Monte Carmelo Em nome do prefeitão Paulo Rocha E da primeira dama Neivia Secretário de Cultura Murilo Naves Secretário de Obras Ricardo Ferreira Todos os vereadores aqui de Monte Carmelo Nosso muito obrigado Alô, Tommy Oliveira Alô, Tommy Tamo junto, nego duro Cobertura também na Polícia Militar Do Corpo de Bombeiros Muito obrigado a todas as autoridades aqui presentes Tá bom? Muito obrigado, Monte Carmelo Muito obrigado pelo carinho Obrigado pela presença de vocês, viu? Tamo junto! Fiquem com Deus Até a próxima, se Deus quiser Obrigado, meu povo Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau